E aí High School Musical, a seleção, oferecimento Danoninho Potão para seu filho que já é grandão Jennifer Lopes Eu quero um cara amável, que seja diferente Passou a vida inteira atrás do verdadeiro amor Pare de ficar procurando, o amor está bem à sua frente E encontrou Quer casar comigo? O problema é a mãe dele Meus parabéns Jane Fonda Eu vou salvar o meu filho A Fernando para golpes baixos A Sogra, em 8h30 no cinema Gostou? Hoje após o Domingo Legal Gostei, tá lindo No SBT De segunda a sexta, intensas paixões, grandes segredos, muita emoção mexendo com todos os corações O Privilégio de Amar De segunda a sexta, 5 da tarde, no SBT A osteoporose é uma doença causada pela perda de cálcio que atinge 55% dos brasileiros acima dos 40 anos E que enfraquece os ossos, provocando dores nas juntas, deformações na coluna e fraturas Para evitar a perda de cálcio e prevenir a osteoporose, o remédio é Calcitran B12 Calcitran B12 possui em sua fórmula o cálcio, mais as vitaminas D3 e B12 Importantes agentes para a reposição e fixação do cálcio nos ossos Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida A tosse com secreção pode trazer várias complicações O remédio certo é Sedavan Sharope Sedavan Sharope acaba com a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta Sedavan Sharope A primeira transmissão de televisão no Brasil foi em 1950 E eu estava lá, participando daquele momento histórico na televisão brasileira E desse dia em diante, a TV passou a fazer parte cada vez mais da vida de famílias por todo o Brasil Trazendo alegria, informação, muito mais emoção para o nosso dia a dia É por isso que eu sinto orgulho de estar aqui, na sua TV Desde o primeiro programa até hoje, para lançar a mais nova marca de televisores brasileiros A Sentry, que já produziu mais de 8 milhões de receptores e antenas parabóricas Agora também produz os televisores mais modernos Para levar para dentro de sua casa a melhor imagem do Brasil Então vamos combinar o seguinte, a partir de agora é aqui, na tela de uma TV Sentry Que a gente vai se ver todos os dias Sentry, o Brasil se liga aqui A osteoporose é uma doença causada pela perda de cálcio que atinge 55% dos brasileiros acima dos 40 anos E que enfraquece os ossos, provocando dores nas juntas, deformações na coluna e fraturas Para evitar a perda de cálcio e prevenir a osteoporose, o remédio é Calcitran B12 Calcitran B12 possui em sua fórmula o cálcio, mais as vitaminas D3 e B12 Importantes agentes para a reposição e fixação do cálcio nos ossos Calcitran B12, ossos fortes para toda a vida A tosse com secreção pode trazer várias complicações O remédio certo é Sedavan Sharope Sedavan Sharope acaba com a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta Sedavan Sharope Segunda, uma noite surpreendente É um prazer ter você aqui, Hebe Iris Abravanel conta detalhes sobre a nova novela do SBT, Revelação Hebe, segunda, 10h30 da noite no SBT Presentes para todos os namorados E todas as namoradas As melhores ofertas estão nas Casas Bahia É o melhor preço que você já viu E a maior variedade Quem vê, aproveita na hora Ele vai amar Ela também Olha este modelador de cabelo Gama Infrared por apenas R$ 9,90 mensais Só R$ 9,90 mensais Prancha Ceramic Ion Gama Só R$ 12,90 mensais Tá barato demais R$ 12,90 mensais E tem prancha Gama Laser Ion por apenas R$ 15,90 mensais R$ 15,90 por mês numa prancha Gama Laser Ion Dia dos Namorados é nas Casas Bahia Vai galera coração Cumpri já a Telecena do São João Tenho dose dupla com prêmios de montão Você ainda concorre a muito mais de um milhão R$ 15,90 já em dose dupla e concorre a prêmios em dobro Conheça a nova sensação da Telecena Que pode duplicar a sua felicidade E você ainda concorre a um milhão em prêmios Com mais ou menos pontos Além de 200 mil com a Telecena completa Telecena do São João Agora com dose dupla Errou A tosse com secreção pode trazer várias complicações O remédio certo é sedavan xarope Sedavan xarope acaba com a tosse Elimina a secreção e diminui a irritação da garganta Sedavan xarope Você prefere sua casa cheirosa ou limpa? Produtos químicos podem agredir sua pele, o meio ambiente E ainda podem mascarar a sujeira com o cheiro bom que deixam no ar Mas será que eles deixam sua casa realmente limpa? Sky Vap Max é o vapor de água quente em alta pressão Que limpa sua casa mais profundamente Ele limpa de verdade e só usa água para fazer a limpeza Com rapidez e facilidade Sky Vap Max limpa profundamente fogão, geladeira, micro-ondas E limpa com delicadeza e eficácia sem usar produtos químicos, mamadeiras, chupetas, bichos de pelúcia e brinquedos de crianças O vapor de água quente de Sky Vap Max também limpa vidros e janelas, pias e torneiras, trilhos de box, azulejos e rejuntes Com a escova grande ele acaba com a sujeira em pisos e tapetes E com seu bico de jato direcionado, Sky Vap Max arranca com rapidez sujeiras encrustadas em rodas e motor de carro, motos, bicicletas, grelhas de churrasqueiras e até vidraças E mais, Sky Vap Max é perfeito para descongelar rapidamente todo e qualquer congelador O segredo de Sky Vap Max é seu jato de vapor a 145 graus que dissolve gorduras e partículas que não são eliminadas com produtos químicos Ele tem autonomia de até 45 minutos de uso contínuo e seus 5 níveis de intensidade permitem desde uma limpeza mais leve para sofás e objetos delicados Até uma mais pesada, que elimina sujeira de rejuntes, pisos, azulejos e muito mais Ligue agora, peça seu Sky Vap Max e receba 10 acessórios para ele fazer uma limpeza muito mais fácil e profunda, onde você quiser Se ligar agora, você ganha de presente a mangueira flat Feita com a tecnologia das mangueiras usadas pelos bombeiros que não enrola, não amassa, nunca dá nó e é 6 vezes mais leve que as outras A mangueira flat é ideal para regar suas plantas, lavar seu quintal e até seu carro Esta é uma oferta especial Polishop Ligue agora ou acesse polishop.com.br A tosse com secreção pode trazer várias complicações O remédio certo é Sedavan Sharope Sedavan Sharope acaba com a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta Sedavan Sharope Ué, por que parou? Unido, unite, salame, mingue, o escolhido foi você Amém de mania, chama qualquer um Sempre foi assim, escolheu ficar comigo por quê? Unido, unite Você gosta de escolher? Com o cartão Petrobras você acumula pontos e pode escolher muitos prêmios E nos postos Petrobras ganha pontos em dobro Cartão Petrobras, o cartão que todo mundo escolhe Só com o carnê do baú você concorre a prêmios o ano inteiro E ao final dos pagamentos recebe tudo de volta em mercadorias nas lojas do baú Aqui você troca o seu carnê quitado por marcas de qualidade para o seu lar Tem eletrodomésticos, cama, mesa, banho, brinquedos e muito mais Com o carnê do baú suas vantagens não param por aí Pagando em dia você concorre ao programa Tentação E pode ganhar barras de ouro, motos, carros e ação sonhada a casa própria Pague em dia o seu carnê do baú Com ele você só tem a ganhar Daqui a pouco no programa Silvio Santos Vamos ver uma câmera escorrida Na câmera escondida os atores são muito abusados E nem sempre se dão bem E muito mais As gincanas mais malucas da TV Sucessos de ontem e de hoje Viva essa linda Você vai se divertir durante muitas horas no programa Silvio Santos Daqui a pouco no SBT Marmita 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 Obrigado.